O escritor, o escritor Enéas Barros, lançou no ano de 2017 o livro, a terceira edição do livro, O Turco e o Cinzelador, que trata das histórias relativas às portas da Igreja São Benedito. Olha, a Igreja São Benedito, inclusive, está com uma campanha de arrecadação de um milhão de reais para a reforma do principal templo religioso da capital do Piauí. E é com o escritor Enéas Barros que nós vamos falar, então, da importância desta obra, também da Igreja de São Benedito para a capital. Vamos tratar também de outras temáticas relacionadas ao turismo. Enéas, um bom dia para você. Bom dia. Em 2017, então, foi lançada a terceira edição do livro, O Turco e o Cinzelador, que é que trata exatamente das portas que são tombadas da Igreja de São Benedito e nós estamos vivendo um momento importante. A Igreja que está há mais de três anos fechada, é um símbolo importante para a capital do Piauí. Eu gostaria que você retratasse um pouco da importância da Igreja de São Benedito, principalmente aí voltado por esse livro da sua autoria. Por favor. A pedra fundamental da Igreja de São Benedito, ela foi lançada em junho de 1874, pelo Frei Serafim de Catânia. O Frei Serafim, ele já vinha de uma bateria de lançamentos de construções de igrejas no Nordeste. Ele era arquiteto, formado em Milão. E ele veio para Terezina com essa missão de criar uma igreja, uma igreja popular. Ele chegou em Caxir, no Maranhão, e veio para Terezina com 400 pessoas a pé. Foi uma aventura muito interessante. Ele cruzou o rio e foi direto para a Igreja do Amparo, onde ele rezou a primeira missa em solo piauiense. Então, ele lançou essa pedra e passou 12 anos construindo a igreja. Então, é uma igreja muito antiga, de 1886, a inauguração dela, quer dizer, uma igreja que tem mais de 100 anos. E ela realmente precisa ter uma manutenção mais delicada, mais constante, mais precisa para evitar que essas coisas aconteçam. O próprio tempo é responsável pelo desgaste disso aí. Agora, o grande diferencial da igreja é que as portas dela foram tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, porque elas foram lapidadas por um cinzelador chamado Sebastião Mendes. Esse rapaz, na época que o Frei Serafim estava concluindo a igreja, ele começou a fazer as portas, mas aconteceu uma tragédia que é contada no livro que você citou antes dele concluir todas as portas. Então, duas dessas portas foram concluídas por um outro escultor que tentou imitar a arte de Sebastião Mendes. Então, é um templo que tem uma representação muito grande para a cidade. A própria localização dele, ali de frente para a cidade, a cidade na época era da Frei Serafim, ali para o Rio, né? Então, é por isso que ele ficou de frente para Pedro II, que a cidade toda era aquilo ali. Então, é um templo de muita representação turística, não somente religiosa, mas representação turística para a cidade. Então, vamos torcer, então, para que a igreja seja restaurada e volte a ficar aberta para a população. As portas realmente estão conservadas? Estão conservadas. Se você observar aquelas portas, elas são fascinantes, né? Você vê os ferrolhos delas, você vê as dobradiças, são tudo coisas rústicas, mas muito bem feitas, muito bem seguras. São portas de jacarandais cedo, com motivos florais e realmente são muito interessantes. A igreja tem um desenho diferenciado, né? No formato de uma barca. É, o formato dela é um formato europeu que foi influenciado pelo Frei Serafim. Ele fez aquele desenho da forma da igreja, né? Realmente, essa barcaça que você está dizendo aí é interessante. Olha, então, a igreja está com uma campanha, lançou uma campanha, abraça a igreja São Benedito. Você pode colaborar, então. A igreja está aí tentando arrecadar um milhão de reais para a reforma do templo religioso. E só para finalizar a nossa entrevista, o Eneias também faz parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Recentemente foi lançada a instância governança, então, para o Polo de Teresina, um polo que é formado por 13 municípios. É um programa, então, um projeto do Ministério do Turismo e parceria com os municípios desta região e Teresina está à frente através da SENDEC. Como é que você vê, então, esse polo, essa união, essa junção que há nesse sentido de integrar a grande Teresina, né? Olha, o Ministério do Turismo, ele criou o mapa do turismo brasileiro. Sim. Desculpa. E aqui para o Piauí foram identificados sete polos turísticos. Um desses polos é o polo de Teresina. Nós temos o polo do litoral, tem o polo das origens, tem o polo histórico ali na região de Ueiras. Então, o polo Teresina congrega 13 municípios. O objetivo do Ministério do Turismo, com essa congregação desses polos, é fazer com que os municípios se adequem às exigências que são feitas para eles conseguirem recursos federais. Então, o município precisa criar um órgão oficial de turismo dentro da sua estrutura, precisa ter um conselho municipal de turismo atuante, precisa ter empresas de turismo que sejam cadastradas no Ministério do Turismo para que ele possa se candidatar a esses recursos. São verbas que estão disponíveis, repassadas através do BNDES, verbas para infraestrutura municipal. Então, eles podem ter acesso. Essas instâncias, elas são proporcionadas pela Secretaria de Turismo do Estado. E aí, a instância de governança do polo Teresina foi feita uma audiência pública na PPM e a SENDEC ficou como presidente dessa instância. Nós já fizemos uma reunião com os prefeitos e estamos passando as orientações para que eles possam se adequar para acessar recursos federais. Ok, então, Enés. Muito obrigado, tá bom? O Enés que está escrevendo mais dois livros, mas é um assunto para uma nossa outra entrevista. Tá bom? Obrigado, obrigado. Um bom dia para vocês. Um bom dia.